bom dia meus amores tudo bem com vocês gente está mostrando aqui o loteamento que o pessoal começou a construir aqui agora já fizemos um cercado aqui a gente começou aqui com o corretor ele já falou que já vendeu quase todos aqui os lotes aqui são mini chaca que o pessoal está fazendo precisa adquirir aqui a mini chaca de vocês aqui no interior da Bahia local tranquilo aqui era antes uma fazenda ainda tem outra fazenda no outro lado de lá e os lotes aqui são ó se quiser uma chaca maiorzinha né compra uns 5 ou 6 lotes né e constrói também que hoje em dia ninguém tem tempo né para estar cuidando também né neto é mais um mazer né para final de semana mostrando aqui para vocês a área botou o portãozinho aqui todo e aqui está quase tudo vendido tudo vendido aqui e aqui é um local que o pessoal está crescendo né o local aqui o pessoal está construindo aqui também condomínios com mini chacras também né esse aqui é uns oito que tem aqui de condomínios é a área aqui aqui já é outra rua né aqui já é uma rua né outras casas ali diante se quiser adquirir o lote de vocês construir a mini chaca de vocês ou pegar ali o endereço do rapaz ali para estar com vocês aqui bem tranquilo olha que rua a rua bem estreita né filho como é que fala aqui mesmo a rua essa rua larga né larga olha 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 essa é a terra é uma tranquilidade de morar aqui é aqui vai ser tudo chacras mini chacras olha que é bom vou achar para vocês olha ali também tem outras casas olha vai ficar legal viu eu estou gostando viu eu só vi na parte de lá de cima tinha vindo aqui é tá vindo bastante em local aqui que vai ter rua até umas horas aqui viu os moradores aqui vão ser feitadão mas tem um pessoal que chacra botou uns bloco ali construiu sua mini chacra também o pessoal aqui tá alegre viu olha isso aí tudo dividido aqui o terreno é amplo ó aqui o pessoal já comprou já colocou ali acho que já tá colocando em túlio também para construir aqui onde vai estar cheio de chacras aqui a gente vai fazer até caminhada aqui viu é também até já pode fazer caminhada aquela tranquilidade não tem nada mesmo tem as ruas já já dividida né choveu esse dia aqui bastante e a terra aqui é boa né nego que não é nem sopa né nem nada né fazer hortas uma terra muito boa mesmo pessoal tudo que planta aqui se dá e aí pessoal você já começou aqui plantar algumas frutas né temos pack de maracujá banana manga e é assim que tudo começa né fazendo a sua mini chacra tchau tchau